ae 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 oi ae ae bora eu não pego o MoBo o MoB o MoB Submarino e o MoB o MoB o MoB, o MoB, o MoB, o MoB já, vamos ver se eu tô pra fazer alguma coisa pega o MoB, o MoB, o MoB, o MoB, o MoB pega o MoB, o MoB, pega o MoB, o MoB, pega o MoB vocês gostam de vir de MoB, o MoB, a varanda tá limpa por enquanto Bora, bora. Olha a costa de alguém. Ai, derrubei. Ai, derrubei. Ai, é nosso. Ai, é nosso. Ai, é nosso. Planta, planta, planta. Ok, vai, vai. Varanda, olha a varanda. Caramba. Calma, calma que é nosso. Agora é nosso. Varanda, varanda, varanda. Como é que o cara não morreu, velho? Puta que pariu. Dando curado aí, ó. Como é que o cara sabia onde você estava? Eu quero granar de onde você estava. Joguei mal demais. É só ter calma ali e dar um toquinho em cada um. Tá, 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 tá.